É o cabo, cabuloso! Tinha uma coisa que... Qual patente da PVT? PVT é soldado raso, mano! Ah não, cara, é recruta, caralho! Ah não, mano, PVT é recruta, cara, aí é sacanagem demais, mano, aí não dá, né, velho? LT eu sei que é tenente, que é lieutenant, né? É a person, fire on the building, we have to move forward! Keep moving forward! Malfolos, take the stairs, they hit their flakes! Bravo, get us covering fire! You're on, Jackson, move it! Let's go, Jackson, follow me! Cara, eu lembro que o nego chorava pra essa porra aqui no multiplayer do MW2, cara! This way, let's go! Let's go, Jackson, follow me! Vai, caralho, a árvore me vem pra cá? Caralho, é o time no cara errado É o famoso gigante Resgatando o Royce, salve o soldado do Royce Ace na escada Sério? Eu fiz uma conquista sem nem saber o que eu tava fazendo Caralho, eu tinha um soldado Man, ele era um homem Ai como eu senti a falta dessa piada de faca que os personagens dão no MW Tô procurando a machina dela, ah tá cheio Tipo use a machina e gun, 3 segundinhos de usar a arma só Essa mira é uma bosta cara, na moral, vira holográfico Agora lá que sou matador de fruta profissional Eu tô lembrando das coisas, mas conforme eu vou morrendo aí eu lembro de onde tá tudo os inimigos Sério? Mano na moral vou ter que comprar outra bateria pro meu controle cara, essa daqui não tá valendo porra nenhuma Mal usei o bagulho, já tá falando que tá acabando Ainda aí o pervertido idiota Esse cara tá pedindo pra morrer né Então pois é, você não tem amor a vida não Tá vendo que eu tô atirando e vai toda hora se jogar na frente da bala Ah, lembrei o que eu vou ter que fazer aqui, cadê o diabo Agora eu preciso ir lá pra cima da ponte de novo pra destruir o tanque Jaxon, saia no segundo e saia os texos Cara, eu lembro de que dava pra matar com isso daqui no MW3 cara Chegava a ser roubadaço Você atirava na escada antes dos cara aparecer Aí os cara apareceram na escada morrendo já Era uma passagem muito óbvia no mapinha que tinha lá Mas é, faz as gambiarra aí E aí Smith, seu raso Você é recruta Você é recruta Esse é o tipo de cara quando morre vira um rodapé Mas não tinha no rodapé Onde o diabo você está? Estamos quase lá Vem lá O barulho do gato me anda Opa, boa noite Nikola Seja muito bem vindo meu amigo Como é que você está meu mano? Eu acho que esse daí eu nunca joguei não Se bem que jogo do Sonic mesmo eu só joguei os clássicos E no Mega Drive E no Mega Drive Então faz tempo pra caralho Tem que relançar o jogo que tiver Isso aqui cara Mano, eu não vou me te dizer não Eu sou o Guerra Mas de saber nome de empresa e jogo que empresa lançou pra mim Aí cara E agora mira menos ruim Tchau, tchau. Ah, putz... Ô, nico. Aí tu quer me fuder, né? Eu não tive PS2, cara. Como é que eu vou saber quais são os jogos de Dragon Ball de PS2? Eu nem tive e nem joguei os jogos de PS2, cara. Eu só sei que eu tô doido pros caras relançar o Lollipop Chainsaw Hip Hop, que é o remake que estão fazendo do Lollipop Chainsaw. Não, eu só quero jogar, mas daí também já jogo com PS3. É sério, cara. Eu não tive PS2 não, mano. Eu vendi meu PS1 quando lançou o PS2 e comprei um PC. Caralho. Opa, cadê? Eu vi a braba aqui. Jackson, find that CPU and take it out so we can get some air support. Lollipop Chains, cover him. Ah, agora eu posso avançar, mas eu vou correr por lá. Eu prefiro ir por lá. A Nintendo relança quase todos os jogos do Mario, até o Mario Exceeder Bike. Nunca ouvi falar desse. É um jogo de moto lançado já no jogo de Nintendo. É um jogo de moto lançado já no jogo de Nintendo. É um jogo de moto lançado já no jogo de Nintendo. É porque a Nintendo não é dona da Sega. Até onde eu lembro. A Sega parou de vender console, mas a Nintendo não comprou a Sega. Tanto que se a Nintendo tivesse comprado a Sega, a primeira coisa que eu ia fazer é nunca mais lançar a Sony com a plataforma nenhuma que não fosse de dentro. Bora lá, criançada. Faça um quilo aqui, um presente pra todo mundo. S? Os mecadão. Os mecadão. Aaaah! O que? Antes foi sal troço. Ham, vou Afé. E o barulho de granada caindo no chão Mas se a IP é deles eles podem relançar quantas vezes eles quiserem, eles só tentam ser dono da IP, coisa que eles são Ui, foi mal, acho que se mateu, pervertido Deixa daí, socorro Tá louca, muita bala aqui mano Eles relançaram o fone, o lance tag, eu também, eu acho, ele tem um espectro que não existe O DSP, ele bateu um fone de colas, caralho, tá vindo bala até pra mim Bom, aqui é só ficar parado que o helicóptero tá indo pra baixo E a minha segunda parte, elas estão dando leve de novo Estou indo para baixo agora E eu acho que esses munimos E tem que voltar para baixo lá Estamos indo para baixo agora Com licença, o LZ está segura Para muitos engenheiros e vamos começar a chegar aqui já tem essa advento, então ele também lançou uma PC desce